Geral, se não conhece esse grito, guarda ele aí, ó Isso é batalha dos estudantes, a mais brava da pista Fogo na batalha, fogo no nazista Batalha dos estudantes, a mais brava da pista Fogo na batalha, fogo no nazista Mano, eu sei que tem uma batalha, você saiu da sua casa com várias motivações Outros vêm aqui para ganhar folhinha, outros vêm aqui para tocar corações Eu entendo que cada um tem sua missão Então, o seu pensamento, o Barreto entendeu? Eu quero mostrar o meu propósito e meu depósito E não fazer que o meu maior seja que o seu, entendeu? Essa parada, não quero que minha missão seja maior que a sua Nem a caminhada nessa rua, yey Toda vez que eu tô rimando, mano, você sabe que eu tô embaixo dessa luz da lua Eu sei que você vai representar, então eu faço rima E eu sei que eu vou me abrir minha sada Então faça a sua rima para valer a viagem e o esforço hoje de você sair Eu saí de casa com muitas motivações Só que sabe que eu faço de incentivo Eu não quero essa folhinha Se eu tô fazendo revinha só pra mim se vive Mano, por isso agora eu tô sentindo Sabe como é que eu faço, mano, não me acompanhe? Não, eu tô fazendo isso, não é só pra mim Pra dar um futuro digno, lá pra minha mãe, né? Então saí de casa com uma decepção Sabe como é que eu faço, eu sou verdadeiro Um dia não acreditaram Esse sonho, mas eu vou dobrar as merda Se não for nasceram Mano, por isso agora eu tô vivendo Se a minha vida não vale de nada, eu faço valer Sabe como é que eu faço, eu faço valer Se na vida não vale, então eu atrago esses vales Aê Camila, cês ouviram as imas, certo? Só o primeiro ralo de um bagulho Aê, Gronin de Rio Quem gostou das imas do Barreto faz muito barulho Diferentemente, barulho e barulho é o K16 GOL! 16, 1 a 0 e tudo que faz GOLTA! Levanta a mão, familiar, daquele jeitão lá Tá ligado? Vamos, vamos Yeah, paciente, paciente, paciente As vezes me sinto pequeno, insuficiente Por dentro me perdoa Me perdoa Mas eu sei que isso é na vida Não é só percar de tempo Obrigado Obrigado Sabe o que é? Tem uma coisa que eu agir, eu amo de você Quando tem irmão, você cota a vida Isso dá pra perceber Sabe como é que eu faço? É uma burro, crack, nerd Como que eu vou cota a vida? E cada passo que eu sou é a morte que persegue Já que eu sinto puta na vida Eu tô nesse vale, vale o que o meu Mano, por isso, mano, mata a MD Pra mim não vai me ser um cão, deu? Sabe como é que eu faço? Esse calor, mano, tá guardado Como o inferno tem o calor Tanto que o calor, o inferno é gelado Sabe como é que eu faço? Isso que o compa É que o futeu que eu fiquei gelado E a coroa é o que me não quer Sempre que eu faço rima Eu não quero hype Mano, foda-se os like E o seu inferno tá sendo gelado Parceiro, só para de usar ice Essa que é a fita Cê tá ligado? Que rima na minha rima é verdadeira A morte já também me perseguiu Mas ela caiu E também comeu poeira Essa parada Ela não corre O tanto que eu corri Pois Eu duvido a morte Vivi ao mundo Vivi na rodagem de MC Pois a morte Ela tenta mentir Ela tenta confundir Mas não sei que ela é doada E ela não quer me ver sorrir Ela não quer me ver vencer A morte não quer me ver correr Mas toda vez que eu corri Mano, mano Você tá ligado Que eu tenho que viver? Sabe por que eu faço rima todo dia? Tá ligado Que eu trouxe a trajetória? Então eu saí de casa e pisar aqui No meu dia Essa é a primeira das vitórias Terceiro! 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 Aê, Barretinho, começa, certo? 4x6 na sequência Final do ano é mandado a lança o coelho Eu me liberto de toda coleira Quero rima verdadeira Eu entendi tudo o que você falou Eu não trato isso como brincadeira Se eu errar Eu me emparo a consertar Tá ligado o que é que eu vou rimar? Eu tô pouco me lixando Pra que as pessoas que tão em volta vão filmar Isso é tipo Midnight Só que hoje tô sem sorte Hoje eu converto com a morte Ela não liga pra vida Só pensa nos cortes E aí como que eu faço? Se a vida nunca me segue A vida não lida Eu marco histórias E histórias nunca comparecem Uou! Você sabe, irmão Que eu faço esse style tipo Kanye West Depois que eu vi as vidas que aconteceu Eu não gosto de podcast Então dane-se o corte Mano, dane-se o corte O que eu chamo de fé Você sempre vai chamar que de arte É tipo SS, eu sou donda Sabe como é que convém? A morte persegue A morte de bombe Nem perguntando de mim Mano, como é que eu sou? Rima nos dou No meu coração na vida E se ele pulsa As linhas do rosto se tornam ferida A morte vai cair Quando eu rimar Porque eu tô no ringue Você sabe, mano Que eu não sou mais do The King Você sabe que eu trago a luz O freestyle que me conduz Mano, eu sou quem não é de ter recido Sabe como é que eu faço? Rima pra mim Rima pra tu Sabe o que eu faço? Não vi Eu sou um buraco negro A luz não tá vindo Sabe como é que eu já faço? Todo mundo E o espaço É completo Eu não entra na vida Mano, eu tava no espaço Entendeu qual que é a parada? Mano, rimando Eu vim perceber É da hora você ser uma panta Tem que regar pra você vir crescer Sabe o que é o fita que eu faço? Freestyle E marabara, parça Eu nunca paro Eu converso com o Estela Mas é no espaço Eu sempre fico no vácuo O barretto que lá volta um girassol Agora eu venci de salto de um fim Mano, eu sou girassol Gira em torno do sol Só que ele nunca olha pra mim Como que vai? Se o sangue ferve Eu provo que eu sou capaz E ae, família Terceiro round Certo, mano? Rota com vontade Pra quem você acha Que foi melhor no bagulho Os dois MCs são bons Beleza? Ae, pro além de rima Quem gostou das rimas do Barreto Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Pro K16 E ae Grita alto E pro que você mais gostou Certo, quebrada? Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Barreto Barulho pra quem gostou das rimas do K16 Ae Ae Grita Ae 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 Obrigado.